olá meus webespectadores começando mais um vídeo aqui do canal sonage games nesse vídeo pessoal vou mostrar para vocês como conseguir uma chave ou uma aqui do minecraft para você jogar aí no seu ou xbox ou windows 10 não lembro se tem outras plataformas mas a gente vai ver daqui a pouquinho bom eu sei que tem windows 10 e xbox beleza bom primeira coisa não fazer vocês vão entrar nessa nessa página aqui que vocês estão vendo eles vão entrar nela e vão aqui na opção é para se cadastrar clique aqui vocês vão ter que se cadastrar na plataforma game reg é uma plataforma onde você vai conseguir a aqui para o jogo tudo bem bom vocês vão entrar aqui na opção se cadastrar essa opção aqui ó sign up essa aqui é se cadastrar ai não entendi é essa aqui se cadastrar né é que vocês vão fazer vocês vão colocar um e-mail vão escolher o nome de usuário vão colocar uma senha vai marcar essa opção aqui ó é claro que eu li os termos e vai clicar na opção sign up tá lembrando que você pode fazer isso com a sua conta do facebook sua conta da steam ou sua conta do google se você não quiser você pode simplesmente fazer com um e-mail também vai dar certo clique em sign up vai ser enviado no e-mail de vocês um link de confirmação vocês tem que clicar no link para confirmar a conta de vocês beleza feito isso agora vocês vão na opção na opção sign in né na opção sign in fazer o login coloca o nome de usuário que vocês escolheram aqui coloca a senha que vocês criaram e clica na opção login feito isso vocês vão cair na tela inicial que essa tela que vocês estão vendo aqui ó então qual que é a ideia aqui a ideia é vocês ganhar pontos que são essas gemas aqui ó é que são chamadas gemas de alma tá aqui na plataforma vocês têm que conseguir essas gemas aí conseguindo essa aí gemas a gente vai trocar pela que do minecraft depois tá inclusive você pode trocar também até por minecoins caso você já tenha uma aqui caso você já jogam o minecraft e eu tenho aqui dois mil cento e vinte e cinco tá toda vez que você entra só do fato de você entrar você já ganha cinco moedas só que aqui a gente tem várias tarefas que você consegue mais é mais pontos tá mais gemas então tá aqui a gente já tá vendo um aqui com dois mil quatrocentos vinte e oito aqui tem outras tarefas tal entrar no grupo do facebook você ganha mais cinco é entrar no grupo da steam você ganha mais cinco juntar no no discord deles mais dez você instalar o opera gx para experimentar você ganha quatrocentos e sessenta aqui ó se você jogar aqui o world of warships que tem um jogo né joga pelo menos sete batalhas e tenha seu primeiro navio de guerra que você ganha 320 ó então tem várias e várias tarefas que tarefas dentro de jogos tem que cumprir a tem que chegar até o nível 15 por exemplo mais ou menos assim ó tem muita coisa muita coisa essa aqui uma das plataformas que mais tem tarefas para fazer que eu já vi e olha só o tanto de tarefa que tem aqui ó dá um like lá no facebook é mais cinco tem muita coisa aqui muitas formas de ganhar pontos ó e que alguns joguinhos aqui também smash part hero action o vingue 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 olha só e tá carregando mais aqui ainda e depois aqui ó a hora que não tiver para carregar mais aqui tem outras tarefinhas aí que você pode fazer ainda comentar no fórum usar esse vídeo aqui ó que você assistir assistir vídeos e ganha moedas ganha pontos né avaliar artigos criar artigo olha só várias formas aí de você ganhar pontos não vai faltar forma de você ganhar pontos aí então bom quando eu tiver ganhado bastante ponto já que que eu devo fazer beleza você tiver bastante pontos tiver ali uns coloca ali uns 10 mil pontos eu acho que 10 mil pontos já vai dar para acho que nem preciso de 10 mil pontos vamos ver onde você tiver bastante pontos e vem aqui na opção prêmios ó e vai abrir essa caixinha de presente que prêmios de novo né vocês clicam aqui ficou aqui aqui vocês vão ser redirecionados aqui para a sessão a página de resgate né que é a página de prêmios tem várias que de jogos olha tem muito jogo aqui tá olha só tem paypal tem steam robux do roblox olha só league of legends tem várias aí vocês vem aqui na no tipo vocês colocam que chaves de jogos para aparecer do minecraft aqui ó e aqui ó minecraft tá aqui então a gente vai clicar nela né clicamos aqui então olha aqui quantas gemas eu vou precisar do minecraft do windows 10 você vai precisar de 15.499 gemas do minecraft do windows 10 se for no xbox você vai precisar de mil gemas a menos ó 14.599 tem esse java edition aqui tá eu acho que a plataforma java nem sabia se existia isso ainda mas enfim 16.399 ah então tem três plataformas temos aqui java edition é minecraft xbox e minecraft windows 10 faltou do playstation né faltou do playstation aqui mas enfim então tá aí que vocês vão fazer vocês vão escolher né vamos supor que seja windows 10 por exemplo e aí vocês vão clicar aqui em resgatar só que aqui no meu não dá para resgatar ele tá aqui recolhe o resto porque o meu ainda não dá né só tem 2.125 ele pede que 15.499 então não dá beleza aí vocês vão resgatar ele vai trazer para vocês a instrução para você resgatar tá vai ir no e-mail de vocês ou vocês entra aqui na notificação também vai aparecer ó aqui como exemplo eu fiz o resgate aqui de um robux né só como exemplo eu clicar aqui para vocês ver ó e aí ele me dá o link aqui de ativação tá dá o link de ativação só clicar no link aqui e seguir o tutorialzinho que ele vai é que ele vai me trazer lá o robux beleza então é isso aqui ó aqui já tem as o saque que eu fiz ó fiz um saco aqui de 31 de 32 não de um robux né paguei 32 gêmeas 32 gemas fiz um resgate aqui no paypal de 5 dólares fiz um resgate aqui na steam de 10 euros ó aqui há muito tempo atrás é um ano atrás fiz mais um robux nossa que engraçado que era que eu ganhei um robux e gastei só 8 gemas e aqui foi um robux e gastei 32 gemas oxe eu peguei o assassino creed cronico china peguei que essa o assassino creed unit vai de 24 de outubro de 2019 então para vocês verem faz tempo já que eu uso a plataforma em primeiro prêmio que eu peguei aqui ó eu peguei em 13 de abril de 2019 então faz quatro anos já que eu tô utilizando essa plataforma aqui beleza ela paga assim tranquilamente e é isso aí eu acho que vai dar um pouquinho de trabalho para você conseguir conseguir a sou de emas né aí três gemas porém é isso aí pessoal de graça de graça de graça mesmo é difícil tem que fazer pelo menos uma né umas tarefinhas aqui para você conseguir então se todo dia você entrar cada dia que você entra você ganha cinco só para entrar tá então todo dia você entrar de pouquinho em pouquinho você vai acumulando ali quando você vê se já conseguiu ali é as pedras o suficiente para você conseguir aqui do seu jogo preferido então é isso aí por esse vídeo é só espero que tenha gostado link vai estar na descrição vamos ficando por aqui tá até o próximo vídeo beijo do negro